Bem-vindo ao aulasalvivo.net, sem instalações e sem atrasos. Comece hoje a assinar ao vivo, com o melhor software da atualidade. Seus alunos podem se conectar através de PC ou celular. Excelente transmissão de áudio e vídeo, com as melhores ferramentas de interação e educação colaborativa. Três tipos de tela compartilhada. Gravação com um clipe. Bate-papo público e privado. Apresentações pré-carregadas. Incorporar vídeos. Pesquisas em tempo real. E quadro exclusivo multi-usuário. Além disso, divida seus alunos em grupos de trabalho. Converta um aluno em anfitrião, para que ele possa expor e muito mais. Capacite seus cursos online. Escolha seu plano agora!